Aos quatro meses de guerra, os russos avançam no sul e no leste da Ucrânia. Hoje, o governador da região de Luhansk confirmou que pediu para suas tropas recuarem em Seberodonetsk. Não faz mais sentido ficar nessas áreas porque o número de mortes só vai aumentar, disse Seri Aydai. A cidade está cercada a leste, norte e sul pelas tropas russas. A 20 quilômetros dali, 2 mil soldados ucranianos já estão encurralados, segundo o Ministério da Defesa Russo. Também aumentou a intensidade dos bombardeios na região de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia de onde os russos tinham recuado. Nesta sexta, uma escola politécnica foi destruída e uma operação de risco foi montada para retirar um artefato que atingiu um prédio residencial e não explodiu. Os russos também avançaram em outro terreno para atingir diretamente os europeus e conseguiram. Nesse momento, pelo menos 12 países da União Europeia já sofrem os efeitos da decisão do Kremlin de reduzir o fornecimento de gás. Entre eles, a Alemanha, que decretou o estado de emergência e não descarta ter de recorrer ao racionamento para ter estoque suficiente para enfrentar o próximo inverno. Em Moscou, a reação foi de ironia ao fato da Ucrânia entrar na lista de países candidatos a fazer parte da União Europeia. A TV estatal russa lembrou que a Albânia espera há nove anos e a Turquia há 23. Entre os ucranianos, muitos comemoraram, mas com os pés no chão. Antes de controlarmos a corrupção, não temos como fazer parte, comentou seu Valéry. O status de candidato tem pouco efeito prático e muito mais político. No momento em que a Ucrânia luta para ter mais armas e mais apoio, o presidente do país fez um apelo até para a plateia de Glastonbury, o maior e mais tradicional festival de música da Inglaterra. Turistas brasileiros estão enfrentando dificuldade para obter autorização para entrar no México. Desde o fim do ano passado, o país caribenho exige uma espécie de visto eletrônico, mas a instabilidade do sistema tem pedido a realização do cadastro. A Bruna estava pirando e não é à toa. No checklist, formatura do ensino médio, ok, pacote de viagem para Cancún comprado com os amigos da escola há um ano, confere. Visto de entrada no México, tranquilo, nunca foi exigido dos brasileiros. Opa, alto lá. Desde dezembro do ano passado, só entra no México quem for portador de uma autorização eletrônica, que é emitida pelo Instituto Nacional de Migração daquele país e que não tem nada a ver com a burocracia para emissão de vistos, por exemplo, por parte das embaixadas e consulados mexicanos. Esta é uma autorização gratuita que pode ser solicitada online do computador de casa mesmo. Parece muito mais fácil, né? Mas não tem sido assim, não. A Bruna que o diga. A viagem de formatura é dia 1º de julho. Ela vinha tentando autorização desde o início deste mês. E nada. A primeira vez que eu tentei, já deu pedido não processado. Aí eu achei que era algum erro no site, algum erro com os meus dados e tentei, mas algumas vezes deu tudo pedido não processado. Eu fiquei desesperada, né? A gente pagou um valor super caro. Para Raquel, aconteceu algo pior. Sem autorização de entrada, terminou deportada. Nós fizemos a compra bastante antecipada da passagem e também toda a organização da viagem. E não foi informado pela companhia a necessidade do visto, né? Depois que nós tomamos ciência só quando nós chegamos no México. Quem já tem visto americano válido não precisa da autorização para entrar no México. A gente pode contar que seja um filtro, que vamos dizer assim. Eles estão tentando dar uma dificultada realmente para as pessoas que queiram ingressar. Kellen conhece este roteiro. É dona de agência e calcula que todo mês cerca de 800 brasileiros voem para lá. É a opção de 30% dos passageiros dela. Quer dizer, era. Porque agora as viagens zeraram. A gente acaba não vendendo para não ter a dor de cabeça de ter que entrar no sistema para fazer essa documentação para eles. Uma semana da viagem dos sonhos, a Bruna finalmente conseguiu a autorização. É um alívio muito grande. Eu não sei nem expressar o que eu sinto, porque é surreal saber que eu vou conseguir, porque eu realmente tinha perdido as esperanças. Eu realmente achei que eu não fosse. Nós pedimos um posicionamento ao consulado do México em São Paulo, mas não tivemos retorno. A Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro, está fechada neste momento por causa de um tiroteio entre policiais e criminosos. No fim da tarde, ela já havia sido interditada. Bala comendo. O trânsito ficou parado e com medo, alguns motoristas deixaram os veículos para tentar escapar dos disparos. Passageiros de ônibus também entraram em pânico. O tiroteio ocorreu durante uma ação da polícia militar para acabar com a organização de uma festa clandestina em Vigário-Geral, na zona norte do Rio. O evento seria uma comemoração dos 15 anos da ocupação da comunidade por uma facção criminosa. E veja só que interessante. Um estudo britânico realizado no Brasil descobriu que quem não consegue se equilibrar em uma perna só pode ter um risco maior de morte. Você conseguiria fazer esse teste? Um, dois, três, quatro, opa! O objetivo é ficar nessa posição com os braços estendidos ao longo do corpo e o pé apoiado na outra panturrilha em ambos os lados. Uma pesquisa da revista acadêmica British Journal of Sports Medicine, realizada com a participação de cientistas brasileiros, revelou que quem consegue ficar nesta posição por pelo menos 10 segundos tem uma expectativa de vida maior. O estudo analisou 1.702 pessoas entre 51 e 75 anos, de 2009 a 2020. Entre os que não conseguiram completar o teste, 17,5% faleceram no período de 7 anos. Já entre os que conseguiram, o índice foi de apenas 4,6%. A causa das mortes não foi objeto desse estudo, mas segundo os pesquisadores, o resultado aponta que existe uma relação entre a falta de equilíbrio e o maior risco de quedas, principalmente na terceira idade, o que pode levar a lesões incapacitantes e até a óbito. As pessoas que não conseguem, felizmente, tem um tipo de morte. Quatro vezes a maior coisa é que as pessoas que conseguem, é uma situação de que a gente não é capaz de levar a luz. Como a gente observar alguma coisa muito legal que a gente não é capaz de levar a luz. O que a gente não é capaz de levar a luz. A gente não é capaz de levar a luz. O que a gente não é capaz de levar a luz. O que a gente tem que levar a luz. O que a gente tá aqui óbito, o que a gente foi equilibrada. E isso faz milhões de dias. Essa promoção tem que responder corretamente a pergunta Tudo ok aí pra gente conhecer o sortudo do Centro-Oeste Que vai levar mais esse carro zero Então capricha, Liminha, que o pessoal tá na torcida É comigo mesmo, atenção, região Centro-Oeste Oh, chuva de cupons E o automóvel carro zerinho da Telecena Da região Centro-Oeste vai para Veronita Ela mora em Valparaíso de Goiás em Goiás Final do telefone é 82 Como é bom ver as pessoas realizando o sonho de ter um carro zero, né gente? Bom, se você quer ser o próximo ganhador Não deixe de comprar a sua Telecena de São João Afinal, além de concorrer a milhões em prêmios Após um ano, você resgata metade do valor que pagou corrigido Bom final de semana a todos Segunda que vem, eu e a Ellen estaremos de volta com mais sorteios É ou não é, Ellen? É, tchau, tchau Todas regiões vão pegar A sorte tá na sua mão Está no ar O SBT Brasil Boa noite Boa noite O SBT Brasil começa agora com a prisão de quatro suspeitos de fazer parte de um esquema de corrupção Que envolve três secretários municipais de Cotia na Grande São Paulo Além da maior facção criminosa do país Todos são acusados de vender terrenos clandestinos em uma área de preservação da Mata Atlântica Entre os presos estão um policial militar e um civil Era nessa área de Mata Atlântica em Cotia, região metropolitana de São Paulo, que o esquema criminoso funcionava A venda de terrenos clandestinos rendeu mais de 124 milhões de reais para a quadrilha em quatro anos Começou em 2018 O golpe só deu certo graças à corrupção de agentes públicos Um advogado coordenava a fraude Gilberto Alves de Oliveira Integrante da facção criminosa primeiro comando da capital, o PCC Ele está foragido A organização criminosa tem um núcleo jurídico, um núcleo político e um núcleo de comercialização Que a gente considerou que é um núcleo que é como se fosse uma base da pirâmide Que faz a comercialização dos lotes, que teriam imobiliárias envolvidas Promotores do GAECO, o grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado Cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas de três secretários municipais Sérgio Henrique Clementino Folha da Habitação Gustavo Fernando Gemente Nascimento do Meio Ambiente E Vitor Marques de Assuntos Jurídicos Na casa dele foram apreendidos 122 mil reais em dinheiro O desenvolvimento dos secretários, no primeiro momento nós identificamos indícios De que eles estariam envolvidos no pagamento de propina Em contrapartida a favorecimento de informações E afrouxamento de atuações do poder público na fiscalização Segundo a investigação, um dos suspeitos fez menção ao prefeito de Cotia Rogério Franco, do PSD Em uma mensagem, o suspeito disse que foram pagos 220 mil reais de propina Por um intermediário de nome Cacá e que teve o prefeito como beneficiário O negócio que eu falei para você de 220 do menino chegou lá para o homem Na mão do menino lá do Cacá A lista dos corruptos tem também dois policiais Um da polícia militar e outro da civil O cabo Rodrigo Guerreiro orientava os invasores a desmatar a área de madrugada O policial civil Elias dos Santos cobrava propina para não investigar o crime ambiental O investigador também exigiu dois lotes para ele mesmo A justiça decretou a prisão de 10 pessoas Apenas 4 foram presas Todos os chefes da quadrilha conseguiram fugir A prefeitura de Cotia informou que está à disposição das autoridades para esclarecer O que for necessário e que poderá se pronunciar depois que tiver acesso aos autos do processo Nós não conseguimos contato com as defesas dos outros acusados A polícia do Rio Grande do Sul investiga um incêndio em uma clínica para dependentes químicos Que deixou 11 pessoas mortas, 10 delas pacientes em tratamento A suspeita é de que o fogo tenha causado um curto circuito As imagens são da clínica em chamas Alisson, que mora ao lado do centro de tratamento, foi quem acionou os bombeiros E ajudou no resgate de vítimas Segundo ele, os pacientes pediam socorro pelas janelas Era David da Silva, monitor Com ele ficavam as chaves para entrar no prédio O centro de tratamento e apoio a dependentes químicos é um projeto filantrópico E fica na cidade de Carazinho, a quase 300 quilômetros de Porto Alegre O incêndio começou pouco antes das 11 horas da noite de ontem, no alojamento, onde estavam 15 internos O local era construído em madeira, o que facilitou que as chamas se espalhassem Tinha apenas uma saída, mas a porta estava fechada 10 pacientes morreram no local Duas vítimas estão internadas neste hospital, uma delas em estado grave A polícia civil, que ouviu nesta sexta a primeira testemunha, aguardo o resultado da perícia Para determinar a causa do incêndio Tudo indica que o fogo tenha começado por um curto circuito na fiação elétrica Relatou que já nos últimos tempos eles observavam estalos na rede elétrica Justamente na entrada do alojamento, onde se deu um incêndio Duas pessoas conseguiram escapar sem ferimentos De acordo com o corpo de bombeiros, o local tinha alvará e estava com todas as licenças em dia Um homem morreu depois de passar mal durante a prova física de um concurso para a polícia civil do Rio de Janeiro As imagens mostram um teste de corrida quando o candidato se desequilibra e cai Ele se esforça para levantar, mas acaba desmaiando na pista Fábio Henrique da Silva tinha 41 anos e concorria a um cargo de inspetor da polícia civil do Rio A prova física era parte do processo seletivo e acontecia em um centro de treinamento na Zona Oeste Ele chegou a ser socorrido, mas morreu horas depois Foi deixado na UPA como um indigente Sem documento, sem celular, sem carteira E sem ninguém para ficar lá com ele para dar assistência Se a esposa não insistisse em ligar para o celular dele Não sabemos o que ia acontecer O corpo de Fábio foi enterrado na manhã desta sexta-feira na Baixada Fluminense Em uma cerimônia reservada a parentes e amigos A polícia civil do Rio lamentou o episódio e informou que o concurso é organizado pela Fundação Getúlio Vargas A FGV esclareceu que todos os candidatos apresentam laudo médico Atestando a capacidade física para a realização das provas O que está previsto no edital do processo seletivo A fundação disse ainda que está prestando apoio à família de Fábio Era uma pessoa que tinha consciência do nível de esforço que seria exigido na prova